Música Sei, Senhor, que estás comigo agora Sei, que vive junto a mim Sei, Senhor, que Tu me amas E quero viver pra sempre junto a Ti Quero amar como o Senhor amou Quero seguir todos os passos Seus Quero dizer pra todo mundo Que tem em minha vida Motivo para amar E ser feliz Música Música